Oi pessoal, eu sou o Antônio. Oi, meu nome é Angelina. Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu e meu irmão Antônio vamos reagir ao trailer do Novo Zelda. Três of the Kingdom. Primeiro, vamos lá. Começa com uma música misteriosa. O que é isso? É uma coruja. Misturado com uma lhama, né? Parece. Não sei. Estranho. O que será? Olha, os bocoblins, né? Os bocoblins não mudaram muita coisa, não. Parece um labirinto ali atrás. Parece uma guerra, né? Pois é. É, parece uma guerra. Os soldados ali. O que será aqueles símbolos ali? O que será esse bicho, né? Não sei. Vamos descobrir. Olha, acho que é a princesa Zelda, né? Pode ser. Lembrando que esse Zelda é de 100 anos atrás. Mas antes do outro Zelda, na história, né? Olha, agora a música vai começar. Olha! O Link está correndo esquisito aí. Muito legal. Olha! Nossa, ele pode fazer isso agora, né? Sim. Agora tem umas terras aéreas. Ele tem uns novos poderes, parece. Vocês viram? É isso. Olha, ele te trouxe parte. O que é isso? Que legal! Dá pra me dirigir. Meu Deus! Muito legal. Olha! O que é aquilo? Parece um labirinto. Uma espada. Um dragão também. Muito bom. Legal. Tô animado. Eu também. Muito animado. Ó, 12 de maio de 2023. Vem aqui a pouco, hein? Tá chegando. Já, já. Será que a gente vai conseguir zerar esse jogo? Vamos. Parece ser bem mais difícil. Então é isso, galera. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E compartilha. Vai ajudar muito. Ao canal crescer. Então é isso. Ficamos por aqui por hoje. Tchau, tchau. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá.